O cadáver é largado na areia. É exatamente isso, minha gente. Exatamente isso. E o cadáver, vejam vocês, foi encontrado... Boa tarde, doutor Jaime. Do amigo ou Copacabana? Copacabana. Aonde é que é o do mesmo mais parado? Mas o Thiago está sendo acusado? Não, dona Melisa, seu filho não foi chamado para interrogatório. Assim como todas as pessoas que tiveram contato com a vítima no dia do crime. Eu queria saber informações sobre o assassinato da Isabelle DeLux. Quem frequentava aqui o apartamento, por favor? Tinha um doutor que vinha sempre aqui. Vinha uma mulher também, se dizia mãe. Eu vim saber se a princesinha está precisando de alguma coisa. E um menino dos infernos, perto do bairro, vida da gente 24 horas, sempre. Mais alguém? Havia um homem que subia sempre pela garagem e não dava nenhuma satisfação. Alto, baixo. Mostra aí, Colomelo. Mostra a cara desse safado. Esse, família brasileira, é russo? Não foi ele. Como é que é? Esse russo. Que eu acho que podem estar acusando a pessoa errada. Além de taxista, você vai querer brincar de detetive? Que espécie de relação você tinha com um travesti de Copacabana? É transgênero. A polícia já decidiu, moço. O assassino sou eu. Você é a Greta? Sim, até a segunda hora e eu sou a Greta. A Isabelle foi muito importante para o meu filho. Chega pra cá. O que você fez com a minha irmã? Onde é que você estava mexendo assim? Não gostou? Você está bem vulgar. Esse moleque está muito esquisito. Estranho. Você sabe o que é estranho para mim? Estranho a gente continuar morando aqui debaixo do mesmo teto. Essa sua trava ainda vai me dar muito de medo. Me for pra lá! Pra calar o sexo mais banal Pra deixar a poesia Desse amor Desse amor marginal E já estou brigando. El особенно Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor O que é isso?